Ah, eu tô com pressa, Vanessa, eu tenho um compromisso urgente. Oi, moço, por gentileza, uma garrafinha de água? Não, patroa, você vai comprar água aqui desse rapaz? Não, imagina! Como assim, Vanessa, que problema que tem? Nossa, olha o jeito que ele tá, a gente nem sabe se lavou a mão, vai pegar na garrafinha de água ou não, patroa, vamos comprar na loja ali na frente. Aqui, senhora. Não, patroa, pelo amor de Deus, olha só como que ele está, ainda tá fedendo, não? Nossa, mas pra que tratar o moço assim? Moço, como você chama? Ah, meu nome é Adriano. Aí, o moço é simpático, deixa eu comprar uma água, Vanessa. Não, tá mal trapilho, não, patroa, vamos, você não vai, pelo amor de Deus, a senhora tomar essa água nem sabe a procedência. Ai, tá bom, Vanessa, vamos. Tchau, moço, desculpa. Patroa, eu não podia deixar você tomar aquela água, você tem que me entender. Só um minutinho, Vanessa, por que você fez isso com aquele rapaz? Eu tô inconformada. Patroa, você não sabe a procedência, ele colocou aquela água lá da torneira e tá vendendo, você não sabe. Rapaz, só tá trabalhando, um trabalhador honesto, Vanessa. Não tinha necessidade de humilhar ele tanto assim. Mas como que você sabe que ele é honesto? Por que tanto zelo assim? Não tô entendendo, patroa, me explica. Eu imagino, você não viu a personalidade do rapaz, a gente que ele tava vestido, uma pessoa bem limpinha, Vanessa. Ah, imagina, patroa, isso aí é uma outra pilha, já tá acostumada. Bora, Vanessa, eu tô inconformada. Na minha empresa só trabalham pessoas de boa índole. Olha o que você tá fazendo, você me envergonha, assim. Não, patroa, eu tô te protegendo, é isso que você tem que entender. Olha, eu sinto muito, você passou dos limites, já não é a primeira vez que você faz isso com as pessoas, né? Você tá no olho da rua, Vanessa? Quê? Eu no olho da rua? Patroa, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar. Por favor, eu faço o que a senhora quiser. Você faz mesmo? Faço. Então você vai voltar lá, vai pedir desculpa, perdão pro rapaz e vai ajudar ele a vender toda aquela água. Eu ir lá pedir desculpa pra ele? É isso ou é rua? Ai, patroa, tá bom, eu vou, né, porque eu preciso do trabalho. Eu vou, eu vou, eu vou. E vê se aprende, seja mais humilde com as pessoas, tá bom? Tá. Vou te só aguardar no carro. Ô moça, viu, tô precisando de um favor, tá? Vou ser bem direta ao ponto. Eu preciso que você fale pra minha patroa que eu pedi desculpa pra você e que eu vendi essas águas. Então, eu vou te pagar um dinheirinho, um valor simbólico e quando ela vem aqui você fala isso, certo? Calma, moça, calma, as coisas não funcionam assim não. Primeiramente, como que é seu nome, primeiramente? Ai, meu bem, meu nome é Vanessa, vamos, vai, eu sei que vocês são loucos por dinheiro, vai, vai, vamos agilizar, meu bem. Não, isso daí não é certo não, deixa eu te falar um negócio pra você. Ó, pelo que eu tô entendendo, você tá querendo que eu fale pra sua patroa, né, que você virou minha amiga, tá? É isso que você quer que eu fale, que eu binta pra ela, é isso? Não, não precisa ser amiga, que daí já é demais também, né, meu amor. Fala assim, que eu pedi desculpa e que eu vendi todas as suas águas, entendeu? Que eu fiz uma caridade. Certo. Pronto, tá ótimo. E aí eu te pago por isso, pronto. Não, não posso fazer isso não, moça, isso é errado. Eu sou trabalhador, eu sou uma pessoa honesta. Meu bem, ninguém precisa saber, eu só vou te pagar e pronto, eu vou só você falar, é tão simples, meu Deus. Vai. Então, né, dona Vanessa, é o seguinte, ó, na verdade eu tô precisando tanto desse dinheiro, tô com problema na minha casa lá, então eu vou aceitar. Me dá então, fazer o seguinte, eu vou te propor um negócio. Me dá 10 mil reais que eu falo o que a senhora quiser pra sua patroa. 10 mil reais, tudo isso? Não, vamos fazer o seguinte, então, eu te dou 5 agora, semana que vem eu te dou mais 5 e você fala pra ela, certo? Combinado? Ah, tá bom, então, vai me dar o 5 já, tá bom? Isso, ótimo, ó, eu vou chamar ela aqui e você já fala, tá? Ah, mas calma, deixa eu falar um negócio pra senhora antes. Na verdade, na verdade, tudo isso daqui que a senhora viu aqui não passou de uma, de um teste. A Adriele... Peraí, peraí, você tá sonhando, né? Você tá delirando uma hora dessa. Sonhando, não. A Adriele é a minha irmã. Tudo isso aqui que a gente fez foi um teste pra ver como você tratava as pessoas. A gente recebeu muita, mas muita, né, as pessoas falando dentro da empresa que você trata as pessoas más, que você é soberba, que você é arrogante, que você gosta de humilhar as pessoas e que você era mau caráter, você tava desviando dinheiro da empresa. E a gente conseguimos agora, com isso daqui, uma prova, tá bom? Ó, você tá demitido da nossa empresa, tá bom? Some da minha frente, vai! Não é possível o negócio desse, você tá de brincadeira, moça. Some da nossa frente, aparece na empresa lá, só com a sua carteira, pra gente dar baixa da sua carteira e acertar o seu direito. Devolve o meu dinheiro, então. Vai, devolve o meu dinheiro. Seu dinheiro não, o dinheiro da empresa que você pegou, vai, some. Ai, tá bom, tchau! E aí, gente, será que existem pessoas desse jeito, que gostam de humilhar, maltratar, pisar nas outras pessoas? Vocês gostaram do teste que nós fizemos com essa pessoa, com essa Vanessa?